Ele não pensa, fala abobrinha, ele é gordo e não sai da mídia Ele se acha o melhor do mundo, mas em toda sua carreira ganhou menos que o Hulk Ele diz que com o hospital não se faz Copa do Mundo, de comentarista só paga mix, sou muito mais do Edmundo Fala Asner, é seu ofício, ele se acha um atleta, como disse o Romário Pelé, calado, é um poeta Ele não pensa, fala abobrinha, ele é gordo e não sai da mídia Ele se acha o melhor do mundo, mas em toda sua carreira ganhou menos que o Hulk